Dia Melhor Mensagem para o Dia Melhor Pensa aqui comigo Seria tão diferente Se os sonhos De que a gente gosta Não terminasse tão Assim de repente, né? Seria diferente? Seria tão diferente se os bons momentos Da vida durassem eternamente Se as pessoas De quem a gente gosta gostassem Um pouco mais Da gente Seria tão diferente Se quando a gente chorasse Fosse só de contente Se as pessoas que a gente ama Sentisse o que a gente sente Mas é tudo Tão diferente Os sonhos de que a gente gosta Terminam tão de repente Os bons momentos Da vida não duram eternamente As pessoas De quem a gente gosta nem sempre gostam da gente Das vezes que a gente chora Poucas vezes são de contente Que as pessoas que a gente ama Não sentem o mesmo que a gente Mas poderia ser tão diferente Por isso Dê-se uma chance De ser diferente Tente Ouse Opte pela felicidade E aí será diferente Feliz É aquele que acredita Em seus sonhos Pois só assim Poderá realizar Voos plenamente Bom dia 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 Bom dia